Sabe até hoje eu tô tentando entender O final de tudo entre eu e você Tô sofrendo Você não sabe mas eu tô sofrendo Até o nosso carro que ficou comigo Ainda tem seu cheiro e aquele adesivo Escrito meu nome com o seu Ai pelo amor de Deus Já saio do trabalho direto pro bar Só abriu naquela casa não dá pra ficar Até o seriado que eu gosto de ver A trilha sonora faz lembrar você Faz lembrar você Ai que vontade de botar o carro pra vender Ai que vontade de quebrar essa TV Se tô no trânsito eu penso em você Se tô em casa não consigo te esquecer Ai que vontade de botar o carro pra vender Ai que vontade de quebrar essa TV Se tô no trânsito eu penso em você Se tô em casa não consigo te esquecer Então eu vou pro bar beber Já saio do trabalho direto pro bar Só abriu naquela casa não dá pra ficar Até o seriado que eu penso em você Até o seriado que eu gosto de ver A trilha sonora faz lembrar você Faz lembrar você Ai que vontade de botar o carro pra vender Ai que vontade de quebrar essa TV Se tô no trânsito eu penso em você Se tô em casa não consigo te esquecer Ai que vontade de botar o carro pra vender Ai que vontade de quebrar essa TV Se tô no trânsito eu penso em você Se tô no trânsito eu penso em você Se tô em casa não consigo te esquecer Ai que vontade de botar o carro pra vender Ai que vontade de quebrar essa TV Se tô no trânsito eu penso em você Se tô em casa não consigo te esquecer Então eu vou pro bar beber Então eu vou pro bar beber Ei, tô te ligando porque descobri E tem algumas coisas pra te dizer O seu papel de amante acaba aqui E não sobrou escolhas pra você Entre nós duas ele preferiu Aquele tá casado no estado civil Você viu Quem acorda ao lado dele me diz aí Quem é que usa a aliança responde aí Quem tem uma família linda não é você E tentou acabar com a minha troca de frase E olha só você Só liguei pra te dizer Perdeu Perdeu Mas na verdade ele nunca foi seu Achou que era ele e por isso atendeu Arrependido ele pediu Com ele não vai mais ficar Quem acorda ao lado dele me diz aí Quem é que usa a aliança responde aí Quem tem uma família linda não é você Quem tem uma família linda não é você E tentou acabar com a minha troca de frase Quem tem uma família linda não é você E tentou acabar com a minha troca de frase Perdeu 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 Mas na verdade ele nunca foi seu Achou que era ele e por isso atendeu Arrependido ele pediu pra eu perdoar Confessando me entregou o celular Perdeu Perdeu Mas na verdade ele nunca foi seu Achou que era ele e por isso atendeu Perdeu Perdeu Perdem Perdão Chame suas amigas, a que gosta de mentiras É com elas que cê tem que ficar Depois das nossas brigas, fala que me ama E tá querendo voltar, não adianta mais Perder as contas e quantas vezes te perdoei Agora corre atrás Na vida tudo tem limite, pode chorar Já me cansei Chancionei, meu Deus eu fiz de tudo Só eu sei, todos me criticando E eu acreditando Cega eu fiquei Já passou, nada como um dia após o outro Vou te dar um conselho Se olhe no espelho, reconheça sua sofrência Não deu valor, agora aguenta Chame suas amigas, a que gosta de mentiras É com elas que cê tem que ficar Depois das nossas brigas, fala que me ama E tá querendo voltar, não adianta mais Perder as contas e quantas vezes te perdoei Agora corre atrás Na vida tudo tem limite, pode chorar Já me cansei Chancionei, meu Deus eu fiz de tudo Só eu sei, todos me criticando E eu acreditando E eu acreditando Cega eu fiquei Já passou, nada como um dia após o outro Vou te dar um conselho Se olhe no espelho, reconheça sua sofrência Não deu valor, agora aguenta Chancionei, meu Deus eu fiz de tudo Só eu sei, todos me criticando E eu acreditando Cega eu fiquei Já passou, nada como um dia após o outro Vou te dar um conselho Se olhe no espelho, reconheça sua sofrência Não deu valor, agora aguenta Não deu valor, agora aguenta Não deu valor, agora aguenta Mas como tá doendo Até os guardas da patrulha não liga Se eu tô bebendo Até eles já estão sabendo É que acontece que esses dias eu exagerei Parei meu carro com som alto na porta do ex E coloquei aquela moda que eu sei que incomoda E faz ele lembrar de mim E não deu outra Ele chamou a polícia, eu acabei deitida Um pouco alterada, sem agravencida E o pior de tudo, sem o amor da minha vida Que coisa louca Olha eu aqui de frente ao escrivão E a culpa de tudo isso é do meu coração Não tem juízo não Ele não tem juízo não Mas acontece que esses dias eu exagerei Parei meu carro com som alto na porta do ex E coloquei aquela moda que eu sei que incomoda E faz ele lembrar de mim E não deu outra Ele chamou a polícia, eu acabei deitida Um pouco alterada, sem agravencida E o pior de tudo, sem o amor da minha vida Que coisa louca Olha eu aqui de frente ao escrivão E a culpa de tudo isso é do meu coração E a culpa de tudo isso é do meu coração Não tem juízo não Ele não tem juízo não Que coisa louca Ele chamou a polícia, eu acabei deitida Um pouco alterada, sem agravencida E o pior de tudo, sem o amor da minha vida Que coisa louca Olha eu aqui de frente ao escrivão E a culpa de tudo isso é do meu coração Não tem juízo não Ele não tem juízo não E o pior de tudo isso é do meu coração Bonito, mas que bonito Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não se citou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que satisfaz Toma aqui um e cinquenta reais Não se citou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que satisfaz Toma aqui um e cinquenta reais E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não se citou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que satisfaz Toma aqui um e cinquenta reais Não se citou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que satisfaz Toma aqui um e cinquenta reais Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que satisfaz Toma aqui um e cinquenta reais São quatro e quinze da manhã E eu aqui sozinha pensando em você Me diz o que é que eu faço, amor Se eu tentei, mas não consigo te esquecer Lembra amor daquele edredor Eu e você, no dia em que a gente completou Dois anos de namoro, amor Se era tão bom, por que acabou? Ai, ai, meu bebê Ainda continuo amando você Ai, ai, diz pra mim Se era tão bom, por que eu vi São quatro e quinze da manhã E eu aqui sozinha pensando em você Me diz o que é que eu faço, amor Se eu tentei, mas não consigo te esquecer Lembra amor daquele edredor Eu e você, no dia em que a gente completou Dois anos de namoro, amor Se era tão bom, por que acabou? Ai, ai, meu bebê Ainda continuo amando você Ai, diz pra mim Se era tão bom, por que eu vi São quatro e quinze da manhã E eu aqui, sozinha pensando em você Me diz o que é que eu faço, amor Se eu tentei, mas não consigo te esquecer Lembra amor daquele edredor Eu e você, no dia em que a gente completou Dois anos de namoro, amor Se era tão bom, por que acabou? Ai, meu bebê Ainda continuo amando você Ai, diz pra mim Se era tão bom, por que eu vi Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ainda continuo amando você Ai, diz pra mim Se era tão bom, por que eu vi Se a gente não tomar cuidado Vai dar tudo errado Vai dar confusão Vai dar confusão Você acha que é dono de mim Mas não é bem assim Que situação Que ciúme bobo Chega a ser louco Seu jeito de agir Meu Deus que sufoco Larga do meu pé E dá um ar E dá um ar pra mim Não sou sua namorada Sou sua picante Se rola, rolou A gente tem um lance Se não entender Eu explico pra você Sou linda, livre Sou sua namora Pra quê? Não sou sua namorada Sou sua picante Se rola, rolou A gente tem um lance Se não entender Eu explico pra você Sou linda, livre Sou sua namora Pra quê? Que ciúme bobo Chega a ser louco Seu jeito de agir Meu Deus que sufoco Larga do meu pé E dá um ar Pra mim Não sou sua namorada Sou sua picante Se rola, rolou A gente tem um lance Se não entender Eu explico pra você Sou linda, livre Sou sua namora Pra quê? Não sou sua namorada Sou sua picante Se rola, rolou A gente tem um lance Se não entender Eu explico pra você Sou linda, livre Sou sua namora Pra quê? Não sou sua namorada Sou sua picante Se rola, rolou A gente tem um lance Se não entender Eu explico pra você Sou linda, livre Sou sua namora Pra quê? Não sou sua namorada Sou sua picante Se rola, rolou A gente tem um lance Se não entender Eu explico pra você Sou linda, livre Sou sua namora Pra quê? Namorar pra quê? Hoje faz cinco dias que a gente não conversa Vou dizer bom dia no café da manhã Eu fiz seu suco de abacaxi que cê gosta com hortelã Foi do seu agrado Aí eu arranquei um sorriso seu E acabou com o clima entre você e eu E aí A gente se entendeu E a gente fez amor Você me perdoou Foi briga de casal Isso acontece, isso é normal E a gente fez amor Você me perdoou Foi briga de casal Hoje faz cinco dias que a gente não conversa Vou dizer bom dia no café da manhã Eu fiz seu suco de abacaxi que cê gosta com hortelã Foi do seu agrado Aí eu arranquei um sorriso seu E acabou com o clima entre você e eu E aí A gente se entendeu E a gente fez amor Você me perdoou Foi briga de casal Isso acontece, isso é normal E a gente fez amor Você me perdoou Você me perdoou Foi briga de casal Foi briga de casal E a gente fez amor Você me perdoou Foi briga de casal Isso acontece, isso é normal E a gente fez amor Você me perdoou Foi briga de casal Eu tava em casa sozinha de madrugada Totalmente apaixonada Onde você me deixou E eu pensando que você estava em casa Mas minha amiga me ligou Me contou Pensei que fosse mais inteligente Até acreditava em você Agora vai ficar de camarote Chupando o dedo Se liga o que eu vou fazer Eu vou sair para a balada Solteirinha, turbinada Vem gostosa e perfumada Eu não quero mais te ver Ontem foi meu aniversário E hoje entenda seu otário Que o meu maior presente Foi me livrar de você Eu não quero mais te ver Eu tava em casa sozinha de madrugada Totalmente apaixonada Onde você me deixou E eu pensando que você estava em casa Mas minha amiga me ligou Me contou Pensei que fosse mais inteligente Até acreditava em você Agora vai ficar de camarote Chupando o dedo Se liga o que eu vou fazer Eu vou sair para a balada Solteirinha, turbinada Vem gostosa e perfumada Eu não quero mais te ver Ontem foi meu aniversário E hoje entenda seu otário Que o meu maior presente Foi me livrar de você Eu não quero mais te ver Foi me livrar de você Eu não quero mais te ver Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp está chamando Porras, festas e baladas Pra curar desilusão Pra curar desilusão Roubar uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Quando a saudade Quando a saudade maltratava Lembra da boca Que era sua Duvido você Duvido você não toma uma Ouve no rádio Modão Ou numa da esquina Da sua rua Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Não quer mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp está chamando Porras, festas e baladas Pra curar desilusão Roubar uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Quando a saudade maltratava Lembra da boca Que era sua Duvido você não toma uma Ouve no rádio Modão Ou numa da esquina Da sua rua Duvido você não toma uma Quando a saudade maltratava Lembra da boca Que era sua Duvido você não toma Uma ouve no rádio Modão Ou numa da esquina Da sua rua Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Te acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Só mais eu e você E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Mas eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver São mais eu e você Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E bebo dobrado ouvindo um modão Vai! A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor seria engano Seria engano Garçom troca o DVD Que essa monta me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa monta me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E cê me arrepenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor seria engano Seria engano Garçom troca o DVD Que essa monta me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa monta me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa monta me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E cê me arrepenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Aaaaah Aaaaaah